Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, rapidinho, aqui em meio às atividades do dia a dia, para responder algumas perguntas que normalmente chegam em nossa caixa de e-mail ou que eu vejo nas comunidades de radiestesia e de radiônica, no Facebook, fóruns, ok? Mas a maioria dessas perguntas que eu acabo selecionando são aquelas que eu percebo que elas são mais comuns, ok? E procuro, inclusive, selecionar muitas que eu sei que, às vezes, é difícil para o pessoal conseguir obter informação de outra forma. Gostou? Se você gostar desse vídeo, eu vou te pedir um grande favor. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Dê um joinha aí embaixo. Compartilhe esse vídeo, por favor. Mostre para os seus amigos que são interessados no tema. E você vai estar ajudando muito a divulgar o radiestesia.net e nosso trabalho para todo mundo, ok? Então, vamos lá. Uma pergunta interessantíssima. Isso é muito comum o pessoal escrever para a gente perguntando o seguinte. Existe um gráfico de radiestesia chamado decágono, ok? E posso colocar fotos dentro do decágono? Ou o decágono é só para nomes escritos? Vamos lá. O decágono, primariamente, ele foi desenvolvido para criarmos testemunhos lexicais. Ou seja, testemunhos realizados a partir dos dados da pessoa que nós queremos pesquisar, ou do elemento, certo? E, então, partindo desse princípio, o decágono realmente é feito para a palavra escrita. A partir do momento que nós utilizamos o decágono, colocamos o nome de uma pessoa com sua data de nascimento, alguns dados particulares, e deixamos aquele papel dentro do gráfico, após um certo tempo, que isso varia um pouco, de acordo com o tamanho e a massa, aquele papel passa a ter as informações vibracionais da pessoa ou do elemento que nós devemos testar, ok? Beleza. Agora, e no caso de fotos, mechas de cabelo, tem sentido deixar dentro do decágono? Sim. Porém, a maioria das pessoas se equivoca em um ponto. Se eu colocar uma foto dentro do decágono, realmente ela começa a se tornar mais ressonante com aquela pessoa. Então, o testemunho passa a ser mais ressonante. Porém, existe um detalhe. Isso não ajuda em nada para o trabalho posterior. Aquela foto só estará ressonante no decágono enquanto ela estiver dentro do decágono. Uma vez que nós retirarmos essa foto, ela vai ter o mesmo padrão que ela tinha antes. Então, não vai mudar muita coisa, ok? A mesma coisa para mechas de cabelo e tudo mais. Então, não adianta colocar uma foto no decágono para depois utilizar aquela foto para um trabalho de demissão, que não vai melhorar o desempenho, no caso, da emissão. Ok? Bom, a próxima pergunta, ela é muito comum. Aliás, eu recebo essa pergunta toda semana, que basicamente é o seguinte. Como saber se eu não estou influenciando o resultado do pênalti? Isso é uma dúvida muito comum. Eu mesmo tive essa dúvida durante muito tempo. E aquilo que nós sempre respondemos para o pessoal é o seguinte. Você não tem como saber isso de imediato. A maioria das pessoas começam o processo da radiestesia sem muito treinamento, ok? Para uma noção mais apurada do desenvolvimento do radiestesista e do seu grau de acerto, ele deve realizar, na verdade, exercícios constantes e uma bateria de exercícios verificáveis, ok? Então, dentro de exercícios verificáveis, por exemplo, utilizando elementos dentro de envelope que devem ser encontrados, ou dentro de copinhos, fazendo esse tipo de exercício, que depois nós podemos ver a resposta e descobrir em seguida se nós acertamos ou não, nós temos, sim, uma base no caso, qual que é a porcentagem de acerto do radiestesista. E é isso que vai trazendo uma segurança. Quando o radiestesista sabe que ele tem uma porcentagem de acerto de 80%, 90%, ele sabe que ele não está influenciando a resposta. 92%, 93%, ele sabe que não está tendo uma influência pessoal, ok? Diante desses exercícios, se o índice de acerto é muito baixo, então, provavelmente, existe uma influência do operador nas respostas pendulares. Esse é o método mais fácil de saber. Muita gente tenta sair dessa armadilha caindo em outra. É muito comum, por exemplo, o pessoal pegar e falar assim, Ah, você pode perguntar para o seu pêndulo qual o seu grau de acerto. Ou, você pode perguntar para o seu pêndulo se você está influenciando. Mas se você está influenciando, como é que você vai saber se a resposta é válida? Como é que eu vou saber se aquela porcentagem de acerto realmente é condizente? Porém, fazendo dessa forma que nós falamos, não tem erro. Faça exercícios verificáveis com uma certa constância. Não é para ficar fanático fazendo isso todo dia, ok? Mas com uma certa constância, procure repetir alguns exercícios que sejam verificáveis. E de preferência, em uma sequência. Não adianta realizar esse tipo de exercício, um, e observar o resultado. Porque é sim ou não. Se você acertou, ótimo. Você vai achar que está muito bem. Se você errou, você vai achar que está muito bom. Não. Procure fazer exercícios de uma forma que você possa repetir uns 10, 20 vezes antes de ver os resultados. E aí você procurará os resultados em cima de uma porcentagem de acertos, ok? Essa pergunta eu deixei para o final, porque eu sei que essa pergunta vai tomar um pouco mais de tempo. É uma pergunta que às vezes é um pouco polêmica, mas é muito comum em comunidade, é muito comum em fóruns e extremamente comum chegar na nossa caixa de amigos. É uma questão que o pessoal nos envia e que é colocada de diversas formas diferentes. Mas nós podemos resumir da seguinte forma. Como usar um gráfico X para harmonizar um relacionamento? Ou, qual o melhor gráfico que podemos utilizar para harmonizar um casal em conflitos? E aí essa pergunta tem uma série de variantes, seja no assunto, seja na questão do gráfico e tudo mais, ok? Então, vamos pegar esta variante que eu coloquei, ok? Qual o melhor gráfico para utilizar para harmonizar um casal em conflito? E podemos analisar um pouco esta pergunta. Ela existe um problema muito sério nela, que nós costumamos tentar mostrar para as pessoas, que não existe um gráfico para harmonizar casais em conflito, ok? Não existe um melhor gráfico para isto. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é necessário entender melhor o problema. É necessário entender por que aquele casal está em conflito, ok? Se você está tendo um problema na sua casa e você percebe que a casa começa a ruir, você não chama um engenheiro para descobrir qual a melhor forma de colocar as estacas naquela casa para impedir que ela caia. Você chama um engenheiro para detectar o problema inicialmente. E é com base no problema que você tenta encontrar uma solução. Em radiestesia, é a mesma coisa, ok? Por isso que não tem como falar qual o melhor gráfico para harmonizar um casal em conflito. Porque, muitas vezes, a melhor solução para o casal em conflito não é gráfico nenhum, ok? Às vezes, a partir de uma avaliação do casal, pode-se detectar, por exemplo, que um determinado desequilíbrio emocional que esteja afetando um deles é o responsável por grande parte do problema. Então, às vezes, um floral bem selecionado é o que necessita para aquele caso, ok? Uma dica que a gente sempre dá nesses casos, vai fazer a avaliação de um casal, o casal procurou e tudo, a primeira coisa, sempre avalie a compatibilidade entre o casal, ok? Isso daí é bastante fácil de fazer, colocando dois testemunhos lado a lado, certo? Nós podemos colocar o pêndulo e esperar que ele faça um movimento, no caso, de ligação ou corte. Isso daí é ensinado em qualquer curso básico de radiestesia, no nosso curso também é ensinado. Então, a primeira coisa, se não existe compatibilidade nenhuma energética entre o casal, não vai ter gráfico que resolva, ok? Nós podemos melhorar muito essa avaliação a partir de um biômetro, por exemplo, detectando o grau de compatibilidade energético, espiritual, emocional. Nós podemos detalhar essa compatibilidade em vários níveis e analisar. Se não existe compatibilidade de forma alguma, não vai ter gráfico que resolva, ok? Existindo uma compatibilidade, o radiestesista deve detectar o que está ocorrendo, que gera a desarmonia, ok? É com base no problema que se busca um gráfico. É com base no problema que se busca uma solução. O problema não... A parte externa é o casal em conflito. Isso nós sabemos. Agora, tem uma série de informações por trás disso que não se sabe. Então, são essas informações que se deve buscar antes de se optar pelo gráfico ou pelo meio ideal, ok? Então, qual que é a confusão de muita gente? Eles querem, na verdade, que as ferramentas se adaptem a um problema, ok? E não é isso. É a partir do problema que se vai detectar quais as ferramentas que vão ser utilizadas. Essa é a parte básica para escolhermos realmente as soluções. É, primeiro, entendermos melhor quais são os problemas. Como nós entendemos? Através da radiestesia. Através de testes. Através da análise de cada um dos parceiros. Através da análise do conjunto. Pegando essas informações, analisando-as, para chegarmos a um rumo. Para entendermos o problema e, a partir do problema, começarmos a buscar uma solução. Então, é isso que eu gostaria realmente de falar para vocês, ok? Esse vídeo nós vamos resumir a essas questões somente. E se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo. É importante para outras pessoas. Essa informação, por exemplo, sobre gráfico, eu mesmo tive durante anos. Eu sofri muito para entender isso. Então, assim como você, tem muita gente que tem esse tipo de pergunta. Então, ajuda esse pessoal também. Compartilha, dá um joia. Se você tiver pergunta a respeito do vídeo, que não seja, pelo amor de Deus, qual gráfico utilizar, ok? Por favor, pode colocar a pergunta aí. Pode nos enviar pelo e-mail. Será um prazer falar contigo, ok? Então, até a próxima. Tchau. 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 Abertura